Diversão Mas você entrou de uma certa forma em meu coração E eu que pensava que seria fácil de esquecer Mas o seu cheiro aqui deixou um rastro sem eu querer Na vida a gente tem que escolher Quando se torna um sentimento Eu te deixei aí sem saber Que você foi mais que um momento Eu vou buscar você pra nossa história não ter fim Realizar você aqui Eu vou buscar você pra nossa história não ter fim Realizar você aqui Aqui Eu que pensava que ia ser só diversão Mas você entrou de uma certa forma em meu coração E eu que pensava que seria fácil de esquecer Mas o seu cheiro aqui deixou um rastro sem eu querer Na vida a gente tem que escolher Quando se torna um sentimento Eu te deixei aí sem saber Eu vou buscar você pra nossa história não ter fim Realizar você aqui Eu vou buscar você pra nossa história não ter fim Realizar você aqui Tudo que eu quero agora é ter você só pra mim Realizar você aqui Realizar você aqui Realizar você Realizar você Realizar você Realizar você Realizar você Realizar você